O Kill estava... Nossa, boa, velho! Vou pegar quem? Esse vinil agora? Mano, aquele maluco está morrendo muito, velho! Ah, mano, chega disso, velho! Mano, ele vai chamar geral aqui, velho! Porra, meu Deus! Vem cá! Vem cá! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Vem cá, velho! Eu estou de Crimson mais 5, vamos ver! 2k! De Crimson mais 5!